Comece a fazer isso hoje mesmo que, além de retardar o envelhecimento e rejuvenescer, você vai melhorar demais a sua saúde, tá? Nesse vídeo, entre outras coisas, eu vou falar sobre 5 práticas naturais que vão ajudar no rejuvenescimento. Olá, eu sou o Ricardo Grum, naturista, estudo a saúde natural e compartilho com todos vocês. Peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e deixe sua opinião nos comentários para que possamos interagir. A questão não é como não envelhecer, isso é inevitável. Todos nós vamos envelhecer, vamos envelhecendo. A questão é como envelhecer com saúde. Vamos falar sobre a conexão intestino-cérebro, também conhecido como eixo intestino-cérebro. Essa conexão pode beneficiar não só o bem-estar mental, mas também o processo de envelhecimento, de rejuvenescimento e imunológico também, tá? Cada vez mais a ciência tem mostrado que podemos manter nossa juventude, nossa energia por mais tempo, apenas ajustando nossa alimentação e rotina, tá? Existe uma sabedoria chinesa que diz que toda doença começa e termina no intestino. Esse ditado chinês refere-se ao impacto, à importância do sistema digestivo para a nossa saúde. E cada vez mais a ciência vem confirmando isso justamente através do estudo intestino-cérebro e da microbiota intestinal. A saúde do intestino é importantíssima e tem um impacto profundo na saúde mental, no metabolismo, sistema imunológico. Se o intestino está desequilibrado, pode contribuir para inflamações crônicas, doenças autoimunes, desordens mentais, problemas metabólicos, etc. Se a saúde do intestino não vai bem, todo o resto também não vai. Por outro lado, se a saúde do seu intestino vai bem, se você cuida da sua microbiota intestinal, isso também acaba se refletindo na sua pele, nas suas células, prevenindo o envelhecimento precoce. Presta atenção agora, você vai se surpreender com a importância da microbiota intestinal para a nossa saúde. Presta atenção aqui. A microbiota intestinal nada mais é que é trilhões de micro-organismos que habitam em nosso intestino. A microbiota intestinal desempenha um papel crucial na digestão, na imunidade e na produção de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo. A serotonina é tão importante, mas tão importante, que ela afeta o humor e o sono, tá? Então, se a pessoa só se alimenta mal, já vamos falar sobre isso. Se a pessoa só come porcaria. Você imagina como isso afeta a microbiota intestinal da pessoa. Aliás, muitos problemas de saúde são de natureza nutricional. Tem gente que não está dormindo direito, por quê? É o efeito dominó. A má alimentação prejudica a microbiota intestinal, que prejudica a serotonina, que prejudica o sono. E se a pessoa não dorme direito, presta atenção como é que vai desencadinhando as coisas. E se a pessoa não dorme direito, se não tem um sono reparador, entre outras coisas e problemas de saúde, acelera o envelhecimento precoce. Agora, quando a microbiota intestinal está equilibrada, aí é diferente. Aí ela já ajuda a proteger o corpo contra inflamações, inflamações crônicas, que são um dos principais fatores do envelhecimento precoce. Pesquisas mostram que o intestino saudável pode promover o rejuvenescimento de várias maneiras. Então, vamos lá. Três tipos de alimentos que vão detonar sua microbiota intestinal e três tipos de alimentos que vão beneficiar sua microbiota intestinal. Açúcar e alimentos processados, além de desequilibrar a microbiota intestinal, promovem inflamações. Alimentos com glúten, principalmente em casos de sensibilidade e intolerância ao glúten. Álcool em excesso. Além de promover o crescimento de bactérias prejudiciais, o consumo excessivo de álcool também pode prejudicar a mucosa intestinal. Agora, três tipos de alimentos que vão beneficiar sua microbiota intestinal. Probióticos como iogurtes, kefir. Alimentos ricos em probióticos contêm bactérias benéficas que podem ajudar a restaurar e manter o equilíbrio da microbiota intestinal. Fibras prebióticas como alho, cebola, banana. No caso dessas fibras, elas já servem como alimentos para essas bactérias benéficas que estão no nosso intestino. Esse tipo de fibra ajuda as bactérias boas a prosperarem. Alimentos fermentados. Alimentos fermentados são ricos em probióticos naturais e enzimas que podem melhorar a saúde intestinal. Só até aqui você já vai melhorar bastante a sua saúde, também retardando o envelhecimento, tá? Calma que agora tem as cinco práticas naturais que vão te ajudar com o rejuvenescimento. 1. Beber água suficiente. Além de manter a hidratação celular, a água ajuda a eliminar toxinas do corpo que envelhecem, mantendo a pele firme e independente da sua idade, sempre com aspecto mais jovem, tá? 2. Dormir bem. O sono de qualidade, também conhecido como sono reparador, é fundamental para o rejuvenescimento, tá? 3. Você sabia que durante o sono profundo o corpo libera hormônios do crescimento? 4. Não, mas como assim? Eu já cresci. Estou até diminuindo porque estou ficando velho. Pois bem, mesmo depois que você cresce, o corpo continua liberando hormônios do crescimento. Isso acontece quando você está dormindo, tá? Esses hormônios do crescimento vai ajudar na reparação celular e na regeneração dos tecidos. Então, quando você dorme bem, é mais ou menos assim, ó. É como se você estivesse retardando, parando o tempo. 3. Consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, nozes, vegetais de folhas verdes. Antioxidantes ajudam a combater os radicais livres e protegem as células, tá? 4. Exercícios físicos, óbvio. Além de melhorar a circulação sanguínea, a prática regular de exercícios físicos aumenta a produção de colágeno, promovendo a oxigenação das células, tá? Então, a gente precisa aumentar a produção de colágeno para, ó, também melhorar a flacidez, tá? 5. Exposição moderada ao sol. Especialistas recomendam de 15 a 20 minutinhos de sol entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, tá? A exposição ao sol é importantíssima para a síntese da vitamina D3, isso muita gente já sabe, e vitamina A, que tem ali a ver com o colágeno também. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição e nos comentários falando só sobre isso, tá? O sol tem ação direta no metabolismo da vitamina A e a vitamina D3 vai precisar da vitamina A, tá? O vídeo tá aqui embaixo na descrição e nos comentários também. Eu tenho certeza que esse conhecimento foi útil, foi válido para você. Todo esse conhecimento e muito mais você pode adquirir fazendo o curso de naturopatia pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Não perca tempo, gente. Muitas pessoas, principalmente profissionais da área da saúde, se você é nutrólogo, se você é médico, psicólogo, dentista, não importa, existem vários profissionais da área da saúde que já estão fazendo o curso de naturopatia. Ah, mas eu não tenho formação acadêmica, eu não sou médico. Você também pode fazer, tá? Você é meu amigo, você é minha amiga, que gosta da saúde natural, que já pratica a saúde natural. Você também pode ser um terapeuta naturopata. Não perca a oportunidade. Entre em contato com esse telefone que tá aparecendo aqui no Rodapé, fale com o doutor PHD ou naturopata João Taper e tire todas as suas dúvidas, tá? O curso tem dois anos de duração, o curso é online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Tô no Canadá, eu tô nos Estados Unidos, tô na Espanha, tô em Portugal, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha um sinal de internet adequado, de forma que você possa acompanhar as aulas que são online e ao vivo. Na sala de aula você vai interagir com seus colegas de sala de aula, você vai interagir com o professor, você vai perguntar, tirar todas as suas dúvidas. Você vai saber tudo sobre a saúde natural. Você vai aprender métodos e terapias complementares pra você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus familiares e até, quem sabe, trabalhar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. Pesquisa aí no Google, lá no CBO, Cadastro Brasileiro das Ocupações, você vai ver que consta também a profissão de naturopata, tá bom? Então não perca tempo. O curso tem dois anos de duração, tem extensão universitária. Se você quiser, tudo vai depender de você. Você pode atuar na área da naturopatia em menos de dois anos. Isso mesmo, você vai saber tudo sobre a medicina Ayurveda, que é uma das medicinas mais antigas do mundo. Você vai aprender geoterapia, você vai aprender a lidar com os florais, terapia floral, principalmente com os florais de bar. Você vai olhar pras plantas e vai identificar. Essa planta é benéfica pra isso, pra aquilo. Você vai saber tudo. Você vai saber quais são os benefícios das plantas, alimentos, frutas, verduras, legumes. Tudo aquilo que a natureza, que o natural pode proporcionar pra nossa saúde. E tem mais. Você vai aprender disciplinas incríveis, como antroposofia. Você vai aprender a ler um mineralograma, pra saber como estão os níveis de minerais no seu organismo. Se tá carente, se tá alto. Você vai aprender microscopia de campo claro e escuro. Você vai aprender a usar a terra em benefício da sua saúde. Tudo que a terra pode proporcionar pra sua saúde através da geoterapia. Tudo sobre a saúde natural é incrível pra você cuidar, pra você prevenir, pra você primeiro, acima de tudo, identificar a causa do problema. Primeiro você identifica a causa do problema, pra depois tratar, pra depois cuidar do problema. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê o contrário, tá? Se trata muito sintomas. Ameniza a dor aqui e a colar, mas não trata a causa do problema. Não cuida do problema. Em muitos casos, não identifica a raiz do problema pra depois cuidar do problema. Você vai aprender a manter o equilíbrio da sua saúde, da sua mente, corpo e espírito. Não perca tempo. Entre em contato com esse telefone que tá aparecendo aqui embaixo no rodapé. Fale com o doutor naturopata ou PHD João Dapper e tire todas as suas dúvidas. Seja um naturopata. Seja uma naturopata.